Bom, boa noite a todos e a todos. Sejam todos bem-vindos no encontro de hoje, a partir do fato de que nós caminhamos propriamente para o final do nosso curso, nós vamos estar enfrentando aqui a figura das modalidades tributárias federais. E quando a gente pensa na tributação federal, a gente vai estar lidando com essencialmente seis impostos. O ITR, o IPI, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e o imposto de renda, fechando então esse conjunto de tributos que marcam aqui o desenvolvimento da nossa tributação. Eu quero chamar a atenção para as particularidades que essa tributação federal vai apresentar para que a gente possa, então, entender bem essa dinâmica, esse modo com o qual ela se desenvolve. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que quando a gente pensa na estrutura e na lógica da tributação federal, nós estamos com um tributo que tem um plus de dificuldade maior quando comparado com os tributos estaduais e quando comparado com a tributação municipal. Entretanto, podemos dizer que, na verdade, não se trata de bicho de sete cabeças. A gente vai adotar uma sistemática aqui para tentar simplificar o nosso estudo. Portanto, tal como fizemos com os tributos municipais e como fizemos com os tributos estaduais, nós vamos buscar compreender essas modalidades tributárias de menor complexidade para ir subindo a complexidade paulatinamente. Bom, por conta disso, e pensando que a nossa prova final e da qual só será objeto de estudo a figura dos tributos federais, perdão, nós vamos, diferente dos encontros anteriores, nós vamos ter que trabalhar dois tributos por cada encontro para que a gente consiga, então, exaurir essa tributação de maneira mais suficiente, vamos dizer assim, de maneira mais completa, de maneira mais adequada. Então, eu não vou começar por aquele que seria o tributo mais simples, que seria o ITR, porque exatamente eu quero pegar a atenção de vocês, digamos, mais fresca e, portanto, vamos trabalhar com o tributo de uma complexidade um pouco maior, que é o IPI, para depois a gente poder falar sobre o ITR. Na aula da semana que vem, eu pretendo trabalhar com a tributação aduaneira, o imposto de importação, o imposto de exportação, e aí, no último encontro que antecede a nossa prova, nós vamos estar enfrentando a tributação do IOF e a tributação do imposto de renda. acho que talvez até seja possível falar de imposto de importação, imposto de exportação e até mesmo de, eventualmente, o IOF no meio, para que a gente possa ter um aulão só sobre o imposto de renda, das particularidades que esse tributo tem em termos de complexidade, porque quando a gente pensa a figura do imposto de renda, na verdade, a gente tem que separar, embora o tributo seja o mesmo, o imposto de renda das pessoas físicas, do imposto de renda das pessoas jurídicas e as suas variações de apuração. Longe de mim, mais uma vez, querer esgotar em um encontro todo o conteúdo sobre imposto de renda ou sobre IPI, ou tributação aduaneira, porque, na verdade, esses tributos, eles acabam sendo tão complexos que seria plenamente possível a gente ter um semestre inteiro se fosse uma disciplina de pós-graduação, mas não é o caso. Então, eu preciso prepará-los para aquilo que vai corresponder ao básico da tributação federal. E, portanto, essa mudança para a gente poder cumprir com o nosso calendário de maneira satisfatória, sem grandes prejuízos. Bom, então vamos lá. A primeira modalidade tributária que eu quero, então, chamar a atenção de vocês vai ser aqui o IPI. Eu quero, na verdade, e eu explico, eu estou escolhendo o IPI para eu pegar o gancho que já ficou para nós com relação ao ICMS. O IPI, ele traz alguns elementos que são comuns ao ICMS, como, por exemplo, a não-cumulatividade, e, portanto, recuperar essas informações acaba fazendo com que, então, o ICMS, que está relativamente fresco ainda na cabeça de vocês, possa ser melhor examinado sem grandes problemas. Enfim. Mas, vamos lá. Primeiro ponto, que a gente precisa, então, compreender quando a gente lida não só com o ITR, né, mas com toda a lógica da tributação federal é que a famosa ameaça de guerra fiscal, ela acabou, ela não vai existir. a tributação federal, ela não concorre com outros entes, e, portanto, as coisas saem, digamos, mais tranquilamente, né, tranquilamente. e isso ganha uma mudança, porque aí a tributação federal, ela acaba tendo um peso muito importante na figura dos seus decretos, e, na grande maioria das vezes, abre-se um espaço para que, então, a gente acabe dando para poder federal, a presidência da república, através da utilização da figura do decreto, uma construção extremamente detalhada com relação àquilo que, se fosse um tributo estadual, se fosse um tributo municipal, ficaria a cargo da lei complementar, já que a lei complementar, ela visa evitar a guerra fiscal, e aqui, esse risco com relação à tributação federal, ela vai desaparecer, a coisa ganha um contorno mais solto do ponto de vista da sua legislação, e, nessa sequência, os decretos acabam ganhando mais proeminência, os decretos acabam falando mais, e, portanto, sendo mais detalhados e detalhistas nessa dinâmica aqui. logo, se eu penso no IPI, a primeira coisa que eu preciso ter, claro, como meu referencial básico, é a Constituição de 1988, é entender que o IPI aparece como um tributo federal, portanto, no artigo 153, aqui, no seu inciso terceiro, cumulado com a regra do parágrafo terceiro do IPI. Bom, a regra do parágrafo terceiro do IPI, ela é extremamente importante porque ela vai livrar o IPI da anterioridade de exercício financeiro. Logo, o IPI apenas cumpre com a anterioridade nonagesimal. alterei a alíquota do IPI, esta alteração apenas precisa respeitar 90 dias. Bom, qualquer outra alteração, aí atenção, porque eu vou colocar, qualquer outra alteração que não seja alteração de alíquota, aí já vai ter anterioridade nonagesimal e também a própria anterioridade de exercício. aí a gente precisa ter cuidado aqui. Mas, enfim, logo depois, quando a gente abre o Código Tributário Nacional, que seria, então, a nossa lei complementar, já que recepcionada dessa forma pela Constituição, nós vamos acabar percebendo que primeiro, o Código Tributário Nacional, ele toma como referência um cenário histórico da economia brasileira, onde a atividade de indústria ainda está em desenvolvimento, e, portanto, uma valorização, mas, ao mesmo tempo, ainda uma ausência de compreensão de todas as potencialidades que a atividade de indústria representa para a economia nacional, e toda essa possibilidade de exploração, mesmo tributária, como obtenção de uma receita recorrente e impactante. Logo, o Código Tributário Nacional, a partir do artigo 46 e seguintes, traça para nós um leve esqueleto sobre a figura do IPI, mas boa parte das normas sobre IPI não se encontram regulamentadas dentro do Código Tributário Nacional. E aí a gente vai ter duas leis que vão, de maneira extravagante, lidar com o IPI. A 4502 de 64 e a 9493 de 97. A 9493 de 97 é a mais importante. É ela quem vai complementar de maneira mais detalhada, de maneira mais exaustiva, a norma trazida pelo Código Tributário Nacional. E também o decreto 7212 de 2010, que estabelece para nós, então, as normas gerais sobre o IPI. E aí eu vou ter aqui normas sobre a hipótese de incidência, normas sobre obrigação acessória, normas sobre pagamento, normas sobre um universo de situações. E o decreto 766 é chamado popularmente na área tributária de tabela do IPI ou, carinhosamente, a TIP. E aí o decreto 766 ele traz apenas as alíquotas do IPI identificando essas alíquotas a cada produto industrializado. Bom, aqui é uma questão importante. Se eu tenho um produto industrializado e até o presente momento não houve a sua inscrição da sua alíquota na tabela do IPI, este produto não está sendo tributado. exemplo, na semana passada um cliente que trabalha na área de produção de gênero alimentícios para vender para bares, restaurantes, mas também para supermercados, ele é uma atividade de indústria típica lá na região de Itabirito, me fez uma pergunta exatamente porque eles haviam desenvolvido um produto que era um hambúrguer de queijo, um hambúrguer de queijo que eu vou te falar, tinha uma cara muito boa, o André também ficou babando em cima da criação dos meninos do Mariangu, os caras fizeram um hambúrguer de queijo crocante por fora, onde você morde e está ali dentro aquele recheio de queijo derretido, e aí tinha as opções, cheddar, brie, enfim, catupiry e etc. Bom, eu estou só comendo o maldito almoço que eu amo ser em pé hoje no escritório para gastar menos tempo, então vocês desculpam que se eu começar a falar de comida vai abrir meu apetite e eu vou embarcar. O André não, o André abriu uma patada e está bem alimentado, dá a cara dele de feliz, mas voltando, os caras tiveram então uma sacada, criaram esse hambúrguer de queijo. Tá, mas se eu for procurar na TIP, eu encontro hambúrguer de frango, eu encontro hambúrguer de carne bovina, eu encontro hambúrguer de costela suína, eu encontro até hambúrguer de peixe, hambúrguer de soja, mas eu não encontro hambúrguer de queijo. Eu não encontro. É uma situação que não tem previsão. Não tem previsão. Aliás, é um negócio até interessante, porque do ponto de vista do ICMS, dando um passo atrás, praticamente todos os produtos deles estão sujeitos à substituição tributária, menos o hambúrguer de queijo, porque não é um produto comercializado, a fazenda estadual de Minas não sacou que isso pode ser algo relevante, algo pode ser interessante, e, portanto, não estabeleceu uma normativa para substituição tributária. do mesmo modo, eu posso procurar a tipe e eu não vou encontrar hambúrguer de queijo. Eu não vou encontrar hambúrguer de queijo aqui, porque essa não é uma atividade de indústria, é uma invenção que tem uma exploração econômica tão grande que, eventualmente, justifique. Eu não estou dizendo que os caras inventaram hambúrguer de queijo, que eles patentearam, não, outros restaurantes fazem. Mas qual é o ponto? O decreto 7.660 não tipificou. E, portanto, não há possibilidade de tributar aquilo que não tem a hipótese abstrata. Simplesmente não incidência. Pura e simplesmente não incidência. Porque dentro do modo e da forma com a qual a tipe é construída e detalhada, aquilo não chamou atenção. Ah, vamos dizer que, de repente, começa-se a explorar industrialmente o hambúrguer de queijo, o bolinho de feijoada ou qualquer outra coisa do gênero, onde ninguém pensou. Beleza. Basta seguir, crie uma linha dentro da tipe e estabeleça uma alíquota tendo por base a ideia de seletividade. Ou seja, o hambúrguer de queijo é essencial? Bom, para mim e para o André que gostamos de comer, sim. Mas tem gente que não gosta de comer. Vive de luz, de fotossíntese, então paciência. A mesma ideia. O bolinho de feijoada pode ser considerado essencial? Claro que não. Ele é petisco de boteco, como o bolinho de bacalhau ou, sei lá, o pastel. É diferente de você pensar a essencialidade de um pão francês. É diferente de você pensar a essencialidade de um quilo de arroz, um feijão, ainda que você individualmente diga, mas eu não gosto de arroz. Não, tudo bem, mas o princípio da seletividade ele leva em consideração a figura do homem médio brasileiro. E aí, diferente do que ocorre com o ICMS, nós não estamos olhando mais a particularidade estadual. Nós estamos numa tributação federal e, portanto, estamos considerando o Brasil na sua largueza territorial e antropológica. Logo, o que compõe a cesta básica de todos os brasileiros? Isso vai receber um tratamento tributário diferenciado. Agora, aquilo que é tido como supérfluo vai ser, então, submetido uma alíquota mais alta dentro da tabela do IPI. E aí entra um ponto extremamente interessante, por quê? A partir do momento que as alíquotas estão na tabela do IPI e essa tabela é um decreto, basta um novo decreto produzindo modificações pontuais sobre a tabela. Ou seja, eu não preciso de toda uma atividade legislativa com a participação do Congresso Nacional, lembrando que o Congresso Nacional tem duas casas. Quer dizer, eu quero aumentar a alíquota, sei lá, de produtos, sei lá, automóveis. Eu teria que fazer o projeto, mandar para o Congresso, começaria na Câmara, iria para o Senado, voltaria para a Câmara, voltaria para a sanção, para daí ele ser aprovado e o IPI, tendo em vista que ele tem pela sua própria natureza uma função fiscal, mas também uma função extrafiscal como interventor da economia muito grande, isso tudo seria obstaculizado se a gente não conseguisse flexibilizar, vamos dizer, o princípio da legalidade, substituindo, então, as definições de suas alíquotas por meios de decretos. Mas, de novo, por meios de decretos, agora, eu vou modificar, sei lá, eu vou criar uma situação de substituição tributária do IPI, eu preciso de lei, aí eu não estou alterando o decreto, eu estou alterando a 9493, entenderam? Então, é mais ou menos a lógica com a qual a divisão de trabalho entre os decretos do IPI e a própria 9493 vão se estabelecer. E tudo isso visa atender tanto uma função fiscal quanto uma função extrafiscal. E essa função extrafiscal, ela ganha mais importância, principalmente, por conta da garantia da seletividade. Então, quanto mais supérfluo for um produto, mais é a sua alta, é a sua alíquota. quanto mais essencial para o homem médio, menor é a sua alíquota ou, às vezes, até zero. Alíquota zero. Para que haja aqui um incentivo econômico extremamente interessante. Para que haja aqui uma possibilidade de consumo de pão francês, consumo de arroz, consumo, enfim, de produtos que são considerados essenciais, como, por exemplo, produto de gênero. sabonete, shampoo, sei lá, enfim. Agora, outros, sei lá, vão ser mais ou menos essenciais. Sei lá, videogame, cerveja, tabaco, e por aí vai. Eu sei. Eu sei, Isaac. Isaac pode dizer assim, mas eu não vivo sem meu Playstation. Pois é. Mas ele vai ter uma alíquota aqui um pouco mais cara quando comparada, por exemplo, com outros bens mais necessários. Faz parte. Faz parte. Enfim. Enfim. E aí, a gente precisa ter em mente que o contribuinte do IPI vai ser definido em quatro em quatro modalidades, em quatro sujeitos diferentes. O industrial, aquele que realiza a atividade própria, típica de indústria. Eu vou explicar um pouco o que é essa atividade de indústria que vai aparecer no artigo 46 do Código Tributário Nacional, mas que também está na lei 9493 e também no decreto do IPI, o importador de produto industrializado para revenda, conforme o entendimento da SUMA 98 do STJ. Abro parênteses. Atenção. Abro parênteses e abro parênteses porque isso aqui pode ser muito bem uma pergunta capriciosa no exame de ordem. O ICMS estudado no mês passado, ele estabelece que se um produto, uma mercadoria for importada e não me interessa se ela for importada pelo próprio consumidor final, se ela for importada para revendar, vai haver a incidência de ICMS. Vai haver a incidência do imposto de importação também, mas vai haver a incidência do ICMS. Então, de novo, eu não quero saber. Um de vocês viaja e compra na viagem um telefone celular para você mesmo. Isso é considerado mercadoria? É. Vai incidir o ICMS no momento em que você traz esse produto. Ah, não! Você vai dizer para a fazenda estadual, mas eu comprei para mim, eu não vou revender. Pouco importa. Pouco importa. O posicionamento normativo e jurisprudencial sobre o ICMS entende que a importação de mercadoria para o consumidor final ou para a revenda incide de ICMS. O IPI, não. Cuidado. Aqui, eu só vou pagar o IPI se esse produto que foi o produto industrializado, ele vai ser posto para a revenda. Então, mesmo exemplo, eu comprei um telefone e celular para vender. Então, esta venda, logo depois da atividade de importação, vai me gerar ICMS, é óbvio, né? mas a entrada do produto vai me gerar um IPI. Tá? Então, atenção com relação a isso. Então, você viaja, né? Falando ainda um pouco sobre tributação aduaneira, você viaja e você compra, sei lá, você compra um tênis, você compra camiseta, você compra vinho, você compra qualquer coisa, né? perfume, relógio, e por aí vai. Você traz, tudo isso é produto industrializado para o território nacional. Você não vai vender, então, você não vai ter o IPI. Agora, se você vai vender, a aduana já vai exigir o pagamento, tanto do imposto de importação, quanto do IPI dentro dessa operação. Isso é muito importante ter em mente sobre como as coisas vão se desempenhar de maneira diferente num caso ou no outro. Enfim. Ok? Bom. Pessoal. Oi. Como que o fisco vai determinar se vai ser revenda ou não? Se é para revender o produto ou não? Ó, na verdade, como é que essa definição ela vai acontecer? Né? Primeiro, grande quantidade. Grande quantidade. Você chega com um lote de 50 tênis, é meio complicado você dizer que é tudo para você. Né? Você chega com um lote de 20 aparelhos celulares, é muito complicado você dizer que isso não tem intuito de revenda. Pega meio mal. Né? Pega meio mal você tentar fazer isso. O negócio fica meio complicado. Agora, se você traz um, dois, realmente aí a coisa passa fora do filtro. Né? Há uma tendência a que não haja tributação imediata. mas aí o que que pode acontecer? A fiscalização te acompanhar. Exemplo. Acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Na época de faculdade, minha esposa tinha uma amiga que era uma daquela sacoleira profissa. Sacoleira profissa, na verdade. ela viajava do Brasil para a Maiana com a mala vazia e, bom, estava com a mala cheia. E, na verdade, ela usava de tudo que estava na mala na grande maioria das vezes para ela fazer revenda. Só que ela tinha uma estratégia. Ela tinha uma estratégia. Ela não trazia coisas iguais. Ela não trazia o mesmo tênis duas vezes ou o mesmo tênis de tamanhos diferentes. etc. Tudo bem, você ainda poderia dizer assim, não, mas eu estou trazendo para presente. Então, sei lá, ela calçava 36, mas trazia 42 para dizer que ela ia presentear um parente, namorado, irmão, marido, sei lá. Beleza. Agora, quando você traz grande volume, o próprio regulamento do ICMS vai dizer, pressupõe-se mercancia. pressupõe-se mercancia. Mas qual era o problema dela? Ela foi traída pelas redes sociais. Então, a partir do momento que ela começou a publicar no Instagram a informação de que ela estava vendendo produtos que eram importados, isso abre margem para a atividade fiscalizatória do FIS e dizer, opa, peraí, quer dizer, você mentiu para mim, inclusive, você preencheu uma declaração de importação dizendo que era para consumo próprio, mas, na verdade, posteriormente, nós vamos descobrir que se trata de revenda. Como se, se a gente quiser pensar, do ponto de vista do prazo para essa apuração, o IPI é um tributo pago por homologação, então, cumpre ao contribuinte calculá-lo e recolhê-lo, o FIS tem aqui, caso não haja pagamento nenhum, nenhum de IPI, ele tem aqui o prazo de seis anos. De seis anos para descobrir que, em algum momento, você importou um produto estrangeiro mas você o colocou para revenda. Claro também que se esse produto, vamos imaginar, ele foi incorporado ao ativo imobilizado seu, ele vai perder o conceito de produto de mercadoria. Imagina, seguinte exemplo, só para ilustrar, eu comprei, sei lá, esse Mac aqui fora e originalmente eu comprei esse Mac para utilizar no trabalho, para utilizar no escritório, só que, como tudo em tecnologia, ele vai ficando defasado, ele vai ficando velho, ele vai ficando lento. Três anos depois, ele não é mais e não tem a mesma qualidade de quando eu comprei como lançamento. logo, eu posso vendê-lo, mas ele passou como ativo imobilizado. Se o fisco virar e dizer o seguinte, ué, mas eu tenho seis anos para te tributar, daqui a quatro eu lanço? Ah, mas você está vendendo. Não, pera, você vai ver que ele não é um produto novo, você vai ver que ele é um produto usado, ele já está aqui, digamos, judiado, já tive que trocar bateria que viciou, já tive que trocar, sei lá, HD que ficou pequeno, já tive que fazer upgrades, e aí você consegue demonstrar que, na verdade, deixou de ser o propósito originário da importação à revenda, nesse sentido. Nesse sentido, a gente consegue trabalhar isso, mas, de novo, depende muito da narrativa que você está construindo, e depende muito da comprovação documental que você tem a respeito disso. Não sei, ficou claro? Sim, ficou claro, professor, obrigado. Aí, o que acontece? O comerciante de produtos sujeitos ao IPI e o arrematante dos produtos que foram apreendidos ou abandonados pela Receita Federal. Essa situação D, ela vai aparecer aqui no IPI, mas ela vai aparecer também no imposto de importação, e a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é muito comum, principalmente, na chamada ponte da amizade entre Brasil e Paraguai, uma quantidade absurda de produtos que acabam sendo abandonados ou são apreendidos porque eles estão sendo importados sem a observância das regras e dos procedimentos previstos pela legislação brasileira para tanto. Quer dizer, os caras, antigamente, eles atravessavam de canoa, hoje eles já estão usando drones para poder buscar o produto do Paraguai e atravessar longe da ponte para entrar no território nacional, mas do mesmo modo, isso às vezes vai acontecer com produtos trazidos por nós mesmos, que não respeitam a cota de importação, ou que, por exemplo, são produtos, inclusive, do ponto de vista da legislação andoaneira proibidos de entrar no Brasil. Isso é uma questão muito interessante, porque tem alguns produtos, por exemplo, de gênero alimentício, que você não pode entrar no Brasil. Você não pode entrar com medicamentos se esses medicamentos não foram aprovados pela Anvisa. Ah, não, mas esse medicamento é usado na Itália. Minha irmã, que é casada com o Vicenzo, que é italiana, sempre que ela vai para a Itália, ela volta na mala dela cheia de medicamento e ela fala assim, nossa, o Tilenol da Itália é muito melhor do que o Tilenol do Brasil. E eu falo com ela que já já ela vai ser presa por tráfico de droga internacional por quanto desses medicamentos, porque em alguns não há compatibilidade, não há compatibilidade com a autorização da Anvisa, né? Então, assim, e não é por falta de dizer, porque a retardada fez farmácia, mas tudo bem, então ela sabe ler o raio do medicamento e ela sabe identificar aquilo que está ou não está autorizado pela Anvisa. Vemos e convenhamos. Mas eu falo com ela, eu falo, antes de você achar que isso é mó legal e você vai meter isso na sua mala, cuidado, verifica, olha junto da norma reglamentar para você não ser considerada traficante, né? Mas, enfim, paciência, mas brincadeira à parte, né? Quer dizer, se esse medicamento ele é apreendido pela doana, ele é confiscado. Você vai ter aqui, sim, a figura de confisco, né? Mas aí, lembrando, não é o confisco tributário, é o confisco de pena própria pelo não cumprimento das regras da doana, né? A mesma coisa. Gêneros de tabaco, gêneros de bebida e por aí vai. Você vai ter isso. Claro que medicamento, bebida, cigarro, eles são destruídos, eles são destruídos. Agora, produtos eletrônicos, eles são postos à venda no leilão organizado pelo próprio site da Receita Federal. E aí fica a dica. Você consegue comprar coisas muito boas e baratas, tá? Você consegue encontrar ali alternativas extremamente interessantes em conta pra você, né? Enfim, isso é tudo legal. Você pode comprar lá um lote de iPhone que tá sendo leiloado pela Receita Federal só tem um problema. Você vai pagar o IPI. O importador não pagou o IPI, mas você vai pagar o IPI dentro dessa operação. Bom, aí, a partir disso, a gente consegue, então, construir um raciocínio analógico entre quem é o contribuinte e, logo, quem é aquele que praticou a hipótese de existência. No primeiro caso, oi, desculpa, André. Nesse caso, por exemplo, em que tem o leilão, o valor do IPI vai incidir sobre o valor do preço do produto normal ou sobre o valor que ele vai ser leiloado? Do lance. Do lance, né? Em cima do lance. A base de cálculo é o seu lance. Né? Então, é só você não empolgar e dar um lance mais alto que o valor do produto que está valendo. Aí, você está recolhendo no IPI, vai estar recolhendo no IPI, isso é uma base de cálculo mais razoável. Vamos colocar assim, né? Mais interessante que vale o gasto que você vai ter. Enfim, então, quem realiza a importação desse produto estrangeiro para revenda vai pagar o IPI. Aquele que promove a saída do estabelecimento industrial de produto industrializado. Atenção, né? A expressão saída é uma expressão infeliz trazida pela legislação que lembra no caso do ICMS a ideia também aqui de que parece indicar a mera movimentação física. Na verdade, quando eu falo de saída, eu estou pressupondo alienação. O estabelecimento industrial vendeu um produto industrializado para, sei lá, nova atividade de indústria ou, eventualmente, direto para um atacado, para um varejo, ou até para o consumidor final, né? Por que não? Até para o consumidor final. Então, a saída não é um mero deslocamento físico, é a alienação jurídica, a transferência de titularidade, a transferência de propriedade sobre o produto industrializado. A aquisição no leilão, se você adquiriu, então, dessa forma, e a primeira saída para a revenda do produto industrializado importado. Vai ter um IPI, e aí, atenção, para o que eu estou falando agora. Olha o A e olha o D. Vai ter um IPI quando ele entra no Brasil e vai ter um IPI quando ele sai, tá? E isso não é tributação, porque são hipóteses de incidência totalmente diferentes. Uma coisa é você trazer de fora para o território nacional, a outra coisa é você pegar o seu estabelecimento e vender, seja, de novo, para o atacadista, para o varejista, para o consumidor final, aquele produto industrializado, né? Então, esta primeira saída, essa operação de alienação, mesmo que não tenha havido atividade de indústria, vai gerar aqui o dever de pagar o IPI, tá? Atenção para isso, atenção para isso, para não, né? Para eventualmente não confundir a linha D com a A, porque são coisas diferentes e, enfim, né? Só o leigo é que fica puto dizendo assim, não, isso é bitributação, não, isso não é bitributação, são coisas muito diferentes, sutil, mas muito diferentes do ponto de vista do seu conceito técnico, né? Então, imagina o seguinte, você importa um HD para trazer para o Brasil, montar aqui um computador e revender, beleza, beleza, você vai ter trago aquele produto, houve atividade de importação para revenda, você não está trazendo um HD para você, você está trazendo um HD para montar um equipamento e vender, e você vai ter aqui a atividade de indústria no momento de montagem daquele computador. portanto, você tem duplo fato gerador, duplo fato gerador como atividade de indústria, mas aí eu estou trabalhando A e B e não A e D dentro desse esquema que está aqui no quadro, né? E aí, para ficar mais claro, então, a gente precisa começar a entender quais são os cinco núcleos que o IPI tem para definir o que é ou não uma atividade de indústria. Bom, o que acontece aqui? Esses núcleos estão no artigo 46 do Código Tributário Nacional, mas no decreto do IPI eles estão melhor explicados. E aí, o que acontece? Para não ter, de certa maneira, uma confusão, uma mistura ou alguma coisa do gênero, o legislador ele criou cinco situações bem diferentes. Bem diferentes. Bom, primeiro, a chamada transformação. O que é a transformação? Qual é o principal pulo do gato na transformação? Na estrutura de transformação, você vai alterar a forma e você vai alterar a finalidade daquele produto. Bom, essa alteração de forma e finalidade implica no surgimento de um produto novo e irreversível. Eu não tenho como voltar ao status quo. Eu não tenho como reverter a transformação. Explico. Imagina a seguinte situação. Você compra leite e transforma o leite em queijo. Bom, queijo tem uma capitulação de IPI, leite tem outra capitulação de IPI. São produtos diferentes. E a partir do momento em que você transforma o leite em queijo, o queijo nunca vai voltar a ser leite. Ponto. Então, eu alterei a estrutura, eu alterei a substância, eu modifiquei a forma de ser daquele produto, inclusive mudando ele do ponto de vista da sua definição dentro da tabela do IPI. E aí, dentro dessa lógica, isso se dá de maneira irreversível. Isso se dá de maneira irreversível. Então, eu posso pensar, por exemplo, na... sei lá, no derivado de petróleo virando gasolina. Eu posso pensar, sei lá, na... sei lá, na celulose virando papel e por aí vai. Todas essas operações são operações que vão implicar aqui a figura da transformação. Diferente da transformação, eu tenho o processo de beneficiamento. O que aconteceu no beneficiamento? Eu melhorei a qualidade de um produto que já existia. Eu modifiquei a sua estrutura? Não. A ponto dele ser um produto novo. ele é um produto, vamos dizer, com mais valia. Ele é um produto com maior valor agregado. Exemplo, eu tenho o queijo e o queijo sem lactose. Ele tem um valor de mercado diferenciado. Eu tenho o queijo e o queijo transformado. Ele continua sendo queijo, mas ele passa por um elemento transformador que agrega características e agrega valor àquele produto. Eu tenho, sei lá, cerveja sem álcool, eu tenho, enfim, as possibilidades são inúmeras e se isso acontece dentro do estabelecimento do contribuinte, isso vai ser considerado beneficiamento e isso é atividade de indústria. esse enriquecimento vai ser considerado, portanto, uma atividade de indústria e isso vai gerar então o dever de pagar o empenho. Na situação número três, eu tenho a montagem. Cuidado, montagem e transformação parece, mas tem uma característica que é a característica fundamental. Na montagem, eu reúno diversos produtos e cria um produto novo, só que essa operação ela é reversível. Esses produtos agregados num produto novo não perdem a sua individualidade. Exemplo, a montagem de um computador, um desktop. Eu compro uma placa-mãe, eu compro um HD, eu compro uma placa de vídeo, eu compro uma placa de som, eu compro cabo, eu compro fonte, eu compro enfim, a placa de rede, de Wi-Fi e etc. O que eu faço? Monto. A partir do momento que eu agreguei todos esses produtos num produto novo, isso é um computador, isso é um desktop, isso não é simplesmente um somatório de HD, placa de rede, cabo, fonte, enfim. Só que a montagem ela é caracterizada pela reversibilidade. Eu posso abrir esse desktop, trocar o seu HD, eu posso abrir esse desktop, trocar a sua placa de vídeo, fazer um upgrade, enfim. Então, eu tenho aqui um produto novo, mas eu tenho um produto que, de certo modo, tem uma capitulação diferente na tabela do IPI, ou seja, uma coisa é você industrializar um HD, outra coisa é você industrializar um desktop, tem, então, elementos diferenciadores, mas eu tenho uma reversibilidade, eu consigo voltar ao estado original, eu consigo desmontar esse desktop e remontá-lo. É uma questão, por exemplo, que no laboratório de mecânica, eu não sei nem se existe ainda o curso de enviaria mecânica lá na PUC do campus Contagem, mas há muito tempo atrás tinha o curso de mecânica lá, e era muito comum a PUC comprar, por exemplo, um automóvel, montar o automóvel com os alunos e depois remontar esse automóvel. Quer dizer, exatamente, você separa as partes do todo e reagrupa dentro do produto originário. Claro, nesse caso na PUC, isso está sendo feito com fins pedagógicos e não com fins de lucratividade. Bom, situação número quatro, acondicionamento ou reacondicionamento. O que é isso? Pura e simplesmente a mudança da embalagem visual do produto. ou seja, eu tenho produto e eu estou adquirindo esse produto para dar a ele um novo formato no momento da sua revenda. Exemplo, teve uma época que a gente tinha no escritório um cliente que ele, na verdade, era uma indústria que produzia, por exemplo, shampoo para ser vendido para a Natura. Só que a Natura não produzia o shampoo. Ora, todo mundo vai dizer ah, esse shampoo é da Natura. Não, não é. Esse shampoo é da empresa do fulano. Só que a Natura comprava galões gigantes e colocava em frascos menores e essa atividade de colocar em frascos menores, isso já é considerado como atividade de indústria. Imagina, por exemplo, uma empresa que compra sacas de café e coloca esse café dentro de sacos menores de meio quilo e coloca para revenda. Atenção, eu não estou dizendo que ele comprou o café, torrou o café, moer o café, porque se ele estivesse fazendo isso, a gente tinha uma operação de transformação. Mas ele simplesmente acondicionou de uma maneira nova aquele produto da forma com as características com as quais ele era adquirido. Uma coisa besta, uma coisa besta. A cápsula de Nespresso, uma cápsula de Nespresso é um acondicionamento A Nesclê planta café? Não. A Nesclê torra o café e moe o café? Não. Ela às vezes compra isso já moído, já torrado, e ela simplesmente mete dentro dessa embalagem. Isso é atividade de indústria. Ponto. Isso é atividade de indústria. Porque esse não é mais o mesmo café que estava em sacos tarde de, sei lá, quantos quilos na verdade. Então, eu criei uma embalagem visual nova para o meu café. Sei lá, se eu for ogro, eu quiser abrir, rasgar ele, pegar uma grande quantidade, botar dentro de uma cafeteira tradicional e coar, isso vai funcionar do mesmo jeito, é café do mesmo jeito. Mas eu dei uma embalagem nova e isso vai ser considerado como atividade de indústria consequentemente. Mesma coisa, se você quiser pensar, né? Oi, Isaac. Professor, confirma uma coisa para mim, só se você ressuscitar certo. O IPI, assim como o SMS, ele incide sobre toda a linha de comercialização ou não? Todas as operações ou não? Não. O IPI incide sobre todas as operações onde haja algum desses cinco núcleos. Então, se, por exemplo, eu comprei um produto que foi industrializado, mas se eu não trocar a embalagem dele e não fizer nenhum dos outros quatro, eu vendo ele sem ter que incidir o IPI no preço. Perfeito. Beleza, obrigado. Perfeito. Imagina a seguinte situação. Isaac, deixa eu te dar um exemplo para ficar bem claro. Imagina a seguinte situação. você compra, você tem um supermercado, você tem um supermercado, isso é muito comum. O Gurdia, o Carrefour, faz muito isso. Ele compra um produto já fabricado por um fabricante tradicional, sei lá, o leite da Itambé, mas ele exige que isso seja posto na sua embalagem própria. Isso vai ser uma atividade indústria e aí, por conta dessa atividade de indústria, vai estar gerando um IPI. Mas, nesse seu supermercado, vamos imaginar que você compra uma peça de mussarela grande e você resolve fatiar essa mussarela, embalar a vácuo e colocar na gôndola refrigerada para venda. Isso vai ser uma atividade de acondicionamento e, portanto, vai ser considerado como uma atividade de indústria sobre esse produto. É claro que vai ter produtos lá como, sei lá, uma lata de extrato de tomate que você comprou da Arisco daquele jeito e ela ficou. Sobre a lata vai ter só o ICMS, mas sobre essa mussarela que você colocou naquelas bandejinhas de isopor a vácuo, eventualmente vai estar inserido também o IPI sobre a operação. Fica claro? Sim, ficou. Obrigado. Aí depende muito do produto que você está lidando. Às vezes você faz só uma atividade de venda ou, às vezes, junto da atividade de venda acaba ocorrendo uma atividade que pode ser considerada como uma atividade industrial. Então, depende muito aí de como que isso vai se materializar. Último núcleo. renovação ou recondicionamento. Atenção aqui, porque aqui tem um pulo do gato. O que é isso? Você vai pegar um produto velho, usado, gasto, e recuperar a sua qualidade, recuperar a sua utilidade para revenda. Exemplo. Tem, digamos, contribuintes que compram sofás velhos. Estofado velho, estrutura velha, vai pegar esse sofá e vai trocar o forro, vai trocar o estofado, o acolchonamento e etc. Intermeabilizar o sofá e etc. Quando ele faz isso, ele faz uma renovação. Se ele faz para revender o sofá. Não confundam. Vamos imaginar que alguém tem uma empresa que restaura sofás por encomenda. Eu tenho sofá, tenho uma poltrona ali, tem uma poltrona ali, contrato. Essa empresa, ela vem cá, busca a poltrona, leva para o estabelecimento dela, limpa, conserta, inverniza, impermeabiliza, troca o pano, troca etc. E me devolve a poltrona. Isso é prestação do silício. Isso é ISSQ. Eu não perdi a propriedade da minha poltrona. Eu não perdi a propriedade da minha poltrona. Agora, se eu vendo a poltrona para eles, eles fazem esse trabalho na poltrona e vendem para uma outra pessoa, aí eu vou ter atividade de indústria sobre o título de renovação. Por exemplo, isso acontece com o pneu. Pneu de carro. Ok? Então, eu posso estar diante de uma atividade de indústria que vai ser, então, considerada como renovação. Bom, se ocorrer qualquer um desses cinco núcleos, tem IPI. Tem IPI. Bom, se eu só tiver a venda, aí eu estou falando só de CMS, mas o Isaac falou um negócio que eu acho que vale a pena deixar até mais claro. Toda vez que eu tenho IPI, eu tenho CMS. Mas nem toda vez que eu tenho CMS, eu tenho IPI. aí fica uma coisa interessante. Por quê? Se eu não tiver ICMS, na verdade, eu tenho, então, um serviço e, portanto, eu tenho ISSQN sobre aquela operação. Eu posso, sei lá, eu posso contratar alguém para dar a manutenção em um computador que eu já tenho então isso é ISSQN. Isso não é montagem. Mas o que que mudou? A manutenção da titularidade com o proprietário daquele produto, daquele bem. Toda vez que eu tenho alteração de titularidade, eu necessariamente eu tenho alienação, então eu tenho venda de mercadoria. E aí, o IPI e o ICMS vão estar caminhando de maneira simultânea. Perfeito? Bom, aí, quando eu pego lá no decreto do IPI, eu vou ter esses núcleos esmiuçados da forma como eu apresentei agora há pouco para vocês, só para, enfim, para vocês, então, identificarem. agora, o decreto do IPI no seu artigo quinto traz, então, algumas situações interessantes de não incidência do IPI. Por exemplo, consertos de máquina, inclusive com a utilização de peças de reposição. Você contrata alguém para, sei lá, consertar a sua impressora, ele vai precisar trocar uma peça, ele vai trocar um vidro, ele vai trocar alguma coisa ali dentro, isso é ISSQN. Ah, mas isso é montagem. É, mas não, é montagem para fins de IPI, porque eu não tive mudança de titularidade. Manipulação de medicamentos do mesmo moto não vai ser considerado como atividade de indústria. De novo, eu não estou falando de farmácia de manipulação, eu não estou falando do medicamento vendido em massa numa farmácia normal. Tá, você vai comprar lá, chega lá no Araújo, droga raia da vida, você vai ter lá diversos medicamentos na prateleira. Não, aqui não. Eu estou contratando a farmacêutica para a produção de um medicamento individualizado conforme as características que eu estou demandando. Aí vai ser uma situação de prestação de serviço. Olha que coisa interessante, a preparação de refrigerantes no local. Refrigerante de máquina não gera IPI. Refrigerante de máquina não vai gerar IPI aqui, na verdade. Porque a máquina vai produzir a bebida no momento do seu consumo. E aí é por isso que em alguns lugares você vai ter umas máquinas onde o refrigerante é mais aguado, é menos aguado, é mais caropado, tem mais gás, tem menos gás. enfim, ele não sai igual, ele não sai padrão de toda latinha de Coca-Cola que você eventualmente vier a abrir. Então você tem essa característica onde então vai se dizer não, aqui não incide IPI. Não é um produto que vai ser considerado industrializado no conceito tradicional do IPI. do mesmo modo, preparação de alimentos em bares, restaurantes ou na própria residência do cliente. A princípio, a preparação do alimento é transformação, mas aqui vai ter a incidência na verdade só do ICMS ou dependendo da situação, se eu tenho um personal chefe de um ISSQN aqui sob a forma de uma prestação de serviço. Então depende muito do contexto, mas eu não tenho a incidência do IPI sobre essas situações. Também, confecções de artesanato, a galera da miçanga aí, isso não vai ser considerado como atividade de indústria, porque o artesanato ele vai ser tido como algo individualizado. Exemplo, meu pai tinha um amigo e ele era escultor em ouro preto de produtos de tradição barroca. Ele fazia estátuas em pedra sabão deixa eu ver se eu acho ele aqui. Era um negócio muito bacana, achei. Era um negócio muito bacana que esse cara faz. Deixa eu alterar aqui para vocês verem. é um negócio muito legal. Esse aqui é o Hélio, Hélio Petros. Ele esculpe esses anjinhos barrocos, altares e coisas assim maravilhosas. as peças dele são caríssimas e isso tudo é vendido por exemplo em Leilão Nova York e coisas do gênero. Isso não é considerado como atividade industrial. Isso não é considerado como atividade industrial porque cada peça é uma peça única. Elas não são idênticas. por mais que ele faça diversos São Francisco esse São Francisco aqui é um São Francisco diferente, próprio, único, vamos colocar assim. Portanto, ele não tem aquela padronização tradicional que a gente pode dizer que se trata de uma atividade industrializada. Enfim, e venhamos e convenhamos. Era um troço que parecia dar um trabalho monstruoso para fazer. Bom, confecção de vestuário por encomenda também não vai ser considerado como atividade de IPI. Imagina que você procura um ateliê e essa pessoa vai aqui fazer um terno sobre medida, um terno sobre encomenda. eu vou ter tributação do ISSQN, eu não vou ter tributação nem do ICMS nem do IPI. Então, dentro dessa lógica. Por conta dessa mudança de padronização aqui. Há muito tempo, há muito tempo atrás, quer dizer, antes da pandemia, eu até tinha começado a ter o hábito de comprar ternos de um alfaiate que ia no escritório, tirava a minha medida, tirava a medida dos meus sócios e fazia por encomenda, mas o velho morreu de COVID, aí fodeu. era um material muito bonito, um terno de muita qualidade. Ele até era o alfaiate da Ricardo Almeida aqui em Minas, mas uma coisa era ele revender para Ricardo Almeida, onde ele revendia que em grande quantidade o mesmo terno, e a outra era exatamente aquele que ele fazia de maneira personalizada, de acordo com, literalmente, o corpo de cada um. Bom, também, montagem de óculos com receita médica não vai gerar aqui IPI, reparos em produtos para assistência técnica, como eu falei, também não vai gerar o IPI. Bom, como é que eu vou calcular o IPI? E aí vem um ponto interessante, o IPI, ele vai incidir sobre o valor da operação de saída. Bom, o que é isso? O preço do produto mais o frete na nota do IPI, eu preciso levar em consideração se há frete, quanto é o frete para a composição do valor a ser tributado. Tá? É óbvio que quando eu penso no ICMS, o preço do produto gera um ICMS a parte, o frete é serviço de transporte e gera um ICMS a parte. aqui eu vou pegar tanto o valor do preço quanto o valor do frete, vou emitir na operação e tudo isso vai ser objeto da alíquota do IPI. Bom, se eu estou fazendo aqui uma importação, o preço do produto importado e aí atenção, com o IPI, com o imposto de importação incluso. E aí é uma questão complicada, né? Porque aqui a gente está lidando com tributo gerando tributo. Então, vamos imaginar que o produto custa 100, o imposto de importação custa 10, a base de cálculo do IPI vai ser 110. Tá? O preço de arrematação, estão levando em consideração não o preço do produto, mas o valor arrematado. E aí a gente esbarra no mesmo problema que a gente conversou atrás, vez passado, lá no ICMS, para lidar com a figura dos descontos condicionados e incondicionados para o IPI, o problema é o mesmo. Se eu reduzo a base de cálculo num desconto incondicionado, tudo bem, eu vou pagar menos IPI porque eu estou também recebendo menos no valor do produto por conta do desconto que eu estou dando. Agora, se eu estou trabalhando com desconto incondicionado, na verdade, eu tenho uma maquiagem. E aí, o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou aqui uma inconstitucionalidade dessa vendação para os descontos incondicionados. Logo, eu preciso ler a jurisprudência da maneira correta. Quando o Supremo diz que nos descontos incondicionados é inconstitucional eu querer trabalhar com IPI com a base cheia, ele está, por outro lado, dizendo que nos descontos condicionados isso é possível, isso é autorizado. Então, muito cuidado com relação a isso, porque acaba que, de certo modo, o Supremo deu uma sinalizada pela legalidade dos descontos condicionados. E como a gente já viu, o grande problema é que esses descontos são, no fim, grande maquiagem. É a criatividade do brasileiro gerando aqui um apelo de marketing onde ele diz não, você vai ganhar o produto, não ganha bosta nenhuma. Na verdade, você está comprando sem perceber ou sem ver essa situação de maneira mais explícita. As alíquotas, elas são, então, baseadas na sua seletividade, levando em referência a figura do homem comum. Nós temos alíquotas que vão de 0%, alíquota 0%, logo, o IPI resultante dessa operação é 0%, alíquotas que chegam até 300%, como é o caso de tabaco. Eu já comentei com vocês que no campo da bebida alcoólica, por exemplo, quanto maior o teor alcoólico, maior é o IPI, por exemplo. Então, a cerveja tem uma alíquota, mas o vinho tem uma alíquota maior e o uísque tem uma alíquota maior e o absinto tem uma alíquota lá em cima. Qual é o objetivo? Encarecer, desestimular. fazer com que a opção pelo consumo de determinados produtos cujas alíquotas sejam extremamente altas se torne tão oneroso que você diminua a frequência. Ah, mas você está proibindo o acesso ao produto? Não, não. Mas, há de se convir. Os tabagistas, você está pagando três vezes o cigarro quando você o compra. mas, você quer fumar, você pode continuar fumando. Do ponto de vista econômico, é um dinheiro pesado que você está gastando naquilo. Mas, enfim, tudo é questão de prazer. como diria minha afinada avó, mais vale um gosto que um vintenho. Então, tudo bem. Mas, você vai ter aqui um dispêndio econômico em razão dessa relação de proporcionalidade entre a seletividade e o caráter superfluo. E aí, é interessante como que nós, brasileiros, nós somos altamente criativos quando lidamos com o IPI pra tentar fugir ou recapitular um produto. É aquela brincadeira entre o bombom e o biscoito, entre o chinelo e a sandália, entre diversas variáveis pra que a gente consiga escapar. Pra que a gente consiga, pelo menos, ter uma definição entre uma alíquota mais baixa, o que pode representar uma estratégia de mercado extremamente interessante. Mais ou menos por aí que a coisa vai caminhar. E eu falo, eu tiro o chapéu pras criatividades que são apresentadas aqui por alguns. Tem gente que realmente tem uma ideia boa, sacada boa de falar assim, nó, é isso, dá pra trabalhar com isso, isso aqui é um negócio diferente. Ou então, por exemplo, determinados produtos eles são de moda, porque logo depois, quando for criado a tabela do IPI, aquele produto ele vai ser tributado e aí a coisa pode não ser mais interessante. Foi, por exemplo, quer dizer, no Brasil, quando surgiu os primeiros tablets. Eles não eram notebooks, eles não eram celulares, então eles estavam ali entre alguma coisa no meio e naquele momento o preço estava muito bom, já que você não teria o IPI sobre a sua produção. Vamos colocar assim, a partir do momento que isso ganhou uma identificação como tributariamente interessante, passou-se a cobrar o IPI e aí os preços dos tablets começaram a ficar extremamente altos e desinteressantes. Aí, de novo, vem aquela jogada, a Samsung, por exemplo, criou essa tijorola que é quase do tamanho de um tablet, consegue quase usar ele como mini-tablet. Samsung criou agora um que abre no meio, enfim, ela usa formas diferentes para lidar com criações diferentes dentro dos benefícios tributários. Perfeito. Bom, aqui no IPI eu preciso pensar que vai ser aplicado do mesmo modo que vai ser aplicado no ICMS a ideia da não cumulatividade. Todos os créditos oriundos de operações anteriores serão abatidos na próxima etapa exatamente para a gente tentar reduzir um pouco o valor do impacto tributário sobre aquele produto quando ele vai chegar lá no consumidor final. Imaginando então que, por exemplo, para a gente produzir um determinado produto diversos outros produtos precisaram ser industrializados para culminar nesse novo produto, eu tive diversas operações de indústria e, consequentemente, diversas vezes a criação de créditos de IPI para o governo federal que, se não pudessem ser compensados, gerariam uma inflada no preço final, que viria para o consumidor final. Então, seguindo determinação constitucional, nós vamos estar trabalhando aqui com essa redução sensível que vai ser provocada pela não cumulatividade. Mas, mas, um problema se repete. Se no meio da cadeia eu tenho alguém com imunidade ou tenho alguém com isenção, o crédito inteiro do que estava para trás, zero, zero. E aí começa, de novo, a contar a produção desse crédito. Então, cuidado, cuidado com isso, porque acaba causando um efeito de distorção da, vamos dizer, do projeto constituinte quando isso foi originalmente imaginado. Bom, já comentei no início, aqui a gente está trabalhando só com o princípio da noventena e não com o princípio da anterioridade cheio. E um ponto interessante é a relação do IPI na base de cálculo do ICMS. A gente já viu que o imposto de impertação entra para a base de cálculo do IPI, mas o IPI também entra para a base de cálculo do ICMS dependendo da operação. O que que eu quero dizer? se essa alienação essa alienação ela se dá para alguém que vai colocar esse produto na cadeia de nova operação, então eu tenho um industrial vendendo para outro industrial, o ICMS o ICMS ele vai ficar fora da base de cálculo do IPI. então se eu tenho um produto que custa mil, vamos supor uma alíquota de IPI de 10%, a nota vai estabelecer um valor de mil e cem por conta da somatória do IPI, mas o ICMS ele vai ser calculado sobre mil. O ICMS vai ser calculado sobre mil e não sobre mil e cem se eu tenho uma operação entre industrial e industrial. Se eu tenho uma operação entre industrial e o consumidor final, aí o ICMS ele vai ter o IPI dentro da sua base de cálculo. O que eu quero dizer? Mesma situação, olha só a diferença do valor do ICMS porque na verdade eu vou compor o ICMS não mais sobre mil mas sobre mil e cem levando em consideração o estabelecido pelo IPI somado. Então eu tenho essa distorção eu tenho essa distorção e isso acaba encarecendo a operação para o consumidor final. Ok? Bom, seria isso sobre o IPI e aí o nosso próximo passo é a gente conversar sobre o ITR. Vamos dar uma pausazinha só para a gente quebrar e voltamos em dez minutos. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto